De volta com o programa Arte Brasil e aqui aprendendo com o Luiz Massa a fazer uma capa de cadena. E a gente tá aqui equalizando o tempo, somando, diminuindo. Como é que é? A gente consegue terminar a nossa capa? Vamos fazer, vamos tentar. Bora lá. Porque a menina já tá me olhando feio lá. É o seguinte, agora os acabamentos internos. Então eu vou ter duas partes dessa, agora tudo de papel cartão, que eu vou virar a todos os lados. E duas com essa tirinha aqui, que eu vou virar os dois lados maiores e vou deixar aqui aberto. Vou mostrar pra quê, ó. Aqui eu medi, medi acho que 7 centímetros. Por que que a gente tem isso? Na verdade a capa do caderno universitário vai encaixar nessa tirinha de papel, ó. Então a gente vai colar aqui. Eu passo cola só aqui, só pra colar isso aqui. Eu não vou colar ela inteira, tá? Deixa eu mostrar uma aqui, ó. Ó, tá? Deu pra ver? Aí. Então deixa eu correr, gente. Deixa eu correr. Ó, então deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Então eu tenho as duas capas. Deixa eu deixar aqui de lado. Agora é o seguinte. Então, só pra entender o que eu vou fazer. Eu vou colar uma de cada lado. E isso aqui? Não pode, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Você vai cortar uma tira de tecido, né? Ó, vai passar um pouquinho de cola aqui na pontinha. Só a sujeirinha que ficou no rolinho. E vai fazer tipo uma bainha, ó. Vou fazer isso dos dois lados. O tecido aceita bem, né, esse pouquinho de cola. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colar ele aqui, tá bom? Posso colar? Dá tempo, dá tempo. Ela também adianta feio. Não, ela tá com fome. No meio da tarde a gente sente mesmo uma fominha, né? Fala assim que cara feio é fome. Ó, vocês viram? É só um pouquinho de cola. Por quê? Porque eu tô colando só o tecido. Tá? Ó. Claro que em casa todo mundo vai fazer com calma. Com calma, mas assim, gente, é muito simples. Mesmo assim você tá caprichando mesmo com pressa? Então agora o que eu vou fazer? Essa capa de caderno eu fechei ela com elástico, mas eu tenho outras opções. Dá pra mostrar ali? Que a gente pode fechar com couro ou pode também fazer uma alcinha de couro. Que tá aqui, ó, os dois cadernos. Ou alcinha ou então um fechinho de couro. São duas outras sugestões. Eu vou pegar essa aqui, dar na mão dele. Só pra vocês entenderem aqui, olha. Opa! Ó, aqui tá o caderno. E aí a gente encaixa a capa nessa... Você tá vendo? Porque assim, aí você não vai ter que estragar o seu caderno que você já tem. Ó. Encaixou. Vem aqui, olha. Encaixa o outro. Encaixa o outro. Dobrou. Isso aqui é um caderno pequenininho, fininho, mas você pode colocar um caderno até de 200 folhas que vai abrir aqui e vai caber. Arrasou. Arrasou. Faz assim. E olha, esse foi só um dos artesanatos com o Luiz Massi, porque esse... Obrigado, Rita. Esse foi demais. Rapidinho ele conseguiu fazer. Isso quer dizer que você também consegue. Usando aí a técnica de cartonagem. E eu dei a dica agora há pouco do livro do Luiz Massi, hein? Você aprende 16 peças incríveis, além de muitas ideias que tem lá no livro. Então, você pode mergulhar no mundo da cartonagem, mas você pode também mergulhar no mundo do bordado. Principalmente o bordado xadrez que a Ana Maria Rochel traz hoje com tanto carinho pra nós, hein? Isso mesmo. Mas você arrasou. O preto e branco, eu acho que é uma cor que agrada todo mundo. A pessoa pode não gostar do azul, pode não gostar do vermelho, mas o preto e branco eu acho que encanta todos. E eu acho que é a cor que menos suja, quer dizer, menos aparece a sujeira, né? Também, também. Fala sobre esse bordado. É bem simples, viu, Rita? Nós temos aqui cinco pontos diferentes. E eu pretendo ensinar todos. Opa! Vamos aprender. Vamos. Então, vamos. Primeiro, a gente vai fazer o ponto cruz simples. Ponto cruz simples. Isso. São as laterais da bolsa e a alça também. Ah, então tá aqui, ó. Essa lateral aqui, né? E a alça também, que eu vou até dar uma erguidinha aqui pra mostrar pro pessoal, olha. Então, esse é o ponto cruz simples. Simples. Ok. Aqui. Aqui, eu comecei assim. Eu fiz primeiro esse bordado do meio. Aí, eu achei que ficou pequeno pro tamanho da eco bag que eu queria. Então, aí, eu resolvi fazer a lateral, né? Botar mais alguma coisinha. Por isso que é bom. Você vai incrementando. Você não... Sabe, achou pouco, aumenta um pouquinho. Dá, dá pra você viajar aqui. Muito bom. E o legal, e a gente tem comentado quando a Ana Maria Rochel vem aqui, a gente fala o seguinte, pra quem gosta do bordado, mas não tá conseguindo mais fazer aqueles pontinhos pequenininhos, o tecido xadrez te dá a possibilidade de bordar o que você quiser acompanhando os traços geométricos e você fazer preenchimentos, fazer flores, fazer o que você quiser. O ponto cruz, né? E olha... Então, normalmente, a gente ensina também o ponto cruz de avesso perfeito, né, Rita? Só que aqui, na bolsa, eu não estou me preocupando com isso, porque essa bolsa vai ser forrada com um tecido de brim, aqui a minha... Pra ficar mais resistente, porque é uma eco bag, né? Isso, eu forrei ela de preto, né? Como poderia também ter sido de branco. Tá dando pra ver bem? Com certeza. Então, aqui a gente está fazendo só... São três, assim, em forma de... Que forma tem isso? São três... Um, dois embaixo e um em cima. Tá? Fazendo um... Intercalando aí. Isso. Tudo isso você vai encontrar no gráfico, né? Pode seguir o gráfico. Mais... Quando termina, a gente vira, dá um nozinho bem caprichado. Eu costumo dar dois. Isso quando não tem que se preocupar com o avesso, né? Isso, não tem que se preocupar, porque o outro não vai em nó, né? Uhum. Agora aqui, a gente vai passar uma linha branca dupla. Eu já coloco ela dupla. Então, a gente vem. Vamos mostrar a linha branca daqui a pouquinho? Porque, olha, gente, eu achei que a produção estava enlouquecendo, né? Principalmente a vitrine do artesanato. Eu até brinquei aqui, olha, vocês vão ver que tem um nó aqui na minha camiseta. Eu falei, elas deram um nó na minha cabeça. Sabe por quê? Porque nesse saudão do artesão, deram um desconto de 150 reais. Não, esse não é o preço. É o desconto de 150 reais. Então, você que está acompanhando aí o saudão do artesão, falou assim, Nossa, os preços estão incríveis. A forma de pagamento, os produtos. E está imperdível, que eu vou mostrar para vocês agora. Preste atenção. Olha só, esse kit incrível para você aprender a bordar em tecido xadrez com muitas ideias. Está demais. Olha só, vem aqui o DVD ensinando você a bordar no tecido xadrez. Ana Maria Ronchel ensina com muito carinho todos os bordados. São seis ideias diferentes. Além disso, tem também a apostila com mais informações, mais ideias, mais sugestões. Ah, é pouco. Não, tem mais um DVD. Gente, são dois cursos para você aprender a bordar em tecido xadrez com duas apostilas. Só aqui já estaria bom demais, né? Mas a vitrine do artesanato, pensando em você, artesão, nesta semana especial, traz para você também doze cortes de tecido xadrez com cores diferentes, incríveis para você bordar. Vem também doze panos de copa para você fazer a aplicação dos seus bordados, fazer o que você quiser e começar a trabalhar, vender, ganhar dinheiro. E como não falta nada, vitrine do artesanato sempre pensando em você, já acrescentou 23 novelos de linha fina, três agulhas para bordar, que é aquela pontinha especial para fazer o bordado. E além disso, tem uma agulha de costura e uma linha de costura também inseridas nesse kit. Então, gente, no Saldão do Artesão, vou até passar o telefone antes para você já anotar e começar a ligar, 0800 205 300 ou na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, no Saldão do Artesão, você paga só R$ 323,40 com tudo isso que você está vendo. Se for no preço normal, a semana passada, olha, estava R$ 478,80, semana que vem você vai pagar R$ 478,80, mas até o dia 26 de março você paga só R$ 323,40. Então você tem um desconto de R$ 150,00. Sabe o que você faz com R$ 150,00? Compra mais material, compra mais produtos na vitrine do artesanato. Então aproveite esse descontão e ligue 0800 205 300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Imperdível! R$ 150,00 de desconto? Nossa, bastante! Ana Maria Monchel, dá para comprar muito mais material, hein? Com certeza! E com esse material que elas vão receber, dá para você lucrar o dobro. Pronto, falou a língua, lucrar. Trabalho e lucro! Não perca tempo e aproveite, mas daqui a pouco eu vou dar outra dica aqui desse kit. Então nós vamos para o intervalo e voltamos com Ana Maria Monchel bordando essa eco bag linda. Olha que bolsa linda que você consegue bordar com facilidade. usando aí o tecido xadrez e as ideias de Ana Maria Monchel, porque ela fez uma eco bag bordando no tecido xadrez e ficou lindo. E ela disse assim, tem cinco pontos, um você já ensinou? Um já. Agora nós vamos para a linha branca. Estamos indo para o segundo, é linha dupla. Aí, olha, nós só vamos passar por entre os X. Então nós vamos mostrar aí no detalhe para você, para você não perder nada desse artesanato. Como faz, Ana? Só passa assim, olha, só por dentro dele. Passa e volta fazendo uma laçadinha. É, uma laçadinha. É um charmezinho, né, Rita? Ah, legal. Porque não parece, mas ele faz uma diferença no vermelho, né? Então, quando a gente está fazendo uma coisa, para você desenvolver uma bolsa, você demora, porque... Ah, essa eu não gostei, essa também não. E vai tentando, né? Você só dá a laçadinha na de cima, nas duas de baixo você só passa. E assim tanto na carreira de cima, que nós temos duas carreiras, né? Na de cima e na de baixo, igual. Faz igual. Isso, só vai passando, ó. Muito gostoso, viu? Nossa, bordar no tecido xadrez eu acho muito prático. Quer dizer, quem gosta do bordado é uma boa para começar, inclusive, agora, né? Com certeza. E nesse segundo DVD, eu fiz peças para uso mesmo, né? A ecobag é de uso pessoal, a camisa é de uso pessoal, a almofada é para casa, né? E além de tudo isso, acho que aqui já basta esse, né? Já. Então, a gente vai dar um finalzinho aqui também. E aí, eu fiz o avesso perfeito, naquelas peças verde e amarelinha. Então, são peças bem bonitas, né? Aqui, no miolinho, tem um ponto cruz duplo. Acho que eu vou fazer um porque esse é diferente, né? Ah, eu acho que é interessante. É o miolo da flor. No gráfico fica fácil de acompanhar, né? Ah, tem o gráfico, tem a receita, tem a foto, né? Você vai acompanhando direitinho, não tem por onde errar, viu? Eu falo que... Você faz miolo um por um ou você passa por baixo e já vai para o próximo? Ah, um por um, não, porque fica um fio muito comprido, né? E é desperdício também, né? É, não é só desperdício quando fica um fiozão muito feio também, né? Tá bom que o avesso não aparece mais, né? Vou caprichar um pouquinho mais. Este aqui seria a flor. O miolo é o mesmo ponto destes que estão em volta da flor. Isso, isso. O ponto cruz simples é só na borda. Os do meio, que compõem tudo, né? Eles são ponto cruz duplo. Então, aqui também a gente começa assim, olha. Só de ponta em ponta. Com a linha dupla, a gente vai pegando duas vezes. Ó, já passo para o próximo. Então, se pegamos aqui na diagonal... O amarelinho na diagonal, o vermelho também vai na diagonal, ó. Duas vezes com a linha dupla. Duas vezes, com a linha dupla. Agora, eu já pego aquele, que é da horizontal. Porque acabam ficando as pontas no meio e nas pontas do quadrado. Para dar certinho, isso. Fica uma flor certinha, né? São oito. São oito pétalas. Duas vezes. Daqui, já passa para o outro. Já vai para o biquinho. Não precisa nem passar para baixo, é. E agora... Então, se o ponto está deste lado, se você enfiar para cá, ela vai ficar torcida. Hum, entendi. Então, a gente vem do mesmo ladinho, ó. Por isso também é bom o DVD, né? Porque aí você vai ver esses truquezinhos. Esse DVD está muito bem editado, né? Que às vezes não dá para explicar na apostila só, né? Na apostila, o pessoal tem as imagens, tem as instruções. Mas, como você falou, nada como o DVD para você ver. Para o ver mesmo, né? É completo, viu, Rita? Até as receitas dos crochês que eu fiz nas duas toalhas. Hum. Eles colocaram receita do crochê, que já nem faz mais parte do bordado, né? Mas tiveram tanto capricho que fizeram gráficos e receita do crochê. Olha, gente, quando a gente fala desse trabalho que a vitrine do artesanato faz, pensando em você que vai comprar, que vai aprender, que vai assistir, que quer fazer, quer mudar a sua vida. Eu acho muito legal. E nessa semana, nós estamos numa semana tão especial. Desde sábado, né? Isso. Começaram as promoções. Nós estamos aqui no meio da semana e ainda tem promoção. Então, você que curtiu aí essa Eco Bag com Ana Maria Ronchel, você pode aprender a fazer com ela aí na sua casa, assistindo os DVDs que ela acabou de falar. Estão assim, muito bem editados, com todos os detalhes. Com certeza. Então, você tem que aproveitar essa oportunidade do saudão do artesão, que traz dois em um. Essa é a dica. Olha só, nesse kit aqui são dois cursos, duas apostilas que acompanham o curso com muitas ideias. Tem novidades de bordados aí no tecido xadrez, simplesmente dois kits, né? Dois cursos pelo preço de um, com todo o material para você produzir as peças. Então, olha só. No DVD, você aprende a fazer as peças, confere na apostila, outras ideias inclusive, e já começa a produzir. Porque vem 12 tecidos xadrez. São 12 cortes de tecido xadrez, além de 12 panos de copa, para você fazer a aplicação dos seus bordados. 23 novelos de linha fina, de qualidade, com cores lindas. Além de três agulhas para bordar, que você vê aí que a pontinha é um pouquinho mais grossa, então não vai ter problema de enroscar no tecido nada. Ela é para bordar. Três agulhas. Além da agulha para costurar, junto com a linha. Então, gente, esse kit está demais. Está com um descontão de R$ 150, não dá para perder. Começa a ligar agora 0800 200 5300 ou acesse a loja virtual vitrindoartesanato.com.br. E você pode parcelar ainda, hein? Olha só, muita moleza, hein? Preço bom, descontão, ainda parcela? Então faça isso, ligue agora 0800 200 5300 ou acesse a loja virtual vitrindoartesanato.com.br. E o preço, na semana passada, eu falei isso agora há pouco, era R$ 478,80 o kit completo como está aqui. Na semana que vem também vai ser esse preço, mas nesta semana do Saldão do Artesão está só R$ 323,40. E você ainda pode parcelar? Não perde tempo, 0800 200 5300 ou vitrindoartesanato.com.br. É, Saldão do Artesão está demais, hein? Eu falei que está dando um nó aqui na minha cabeça, mas é verdade, gente. Está descontão mesmo. Está imperdível, né, Rita? Vamos fazer mais um pouquinho da nossa flor? Pode ser depois do intervalo? Pode. Então a gente vai tomar um copo d'água e volta já. De volta com o programa Arte Brasil, ensinando você a bordar no tecido xadrez. E com as ideias de Ana Maria Ronchel, você produz blusas, você produz caminhos de mesa, lugares americanos, eco-bags, inclusive, como essa que você está vendo aí. E olha, gente, essa blusa aí foi bordada no tecido xadrez e ficou um arraso. Então, esse DVD, Rita, aqui eu vou terminar a flor, que ela já estava pronta. A última tétala, né? É, a última tétala já foi. Então agora eu vou dar um nozinho. No primeiro DVD eu fiz tudo sobre panos de prato. Foi um sucesso, né? Mas aí nesse segundo, eu falei, vamos dar um pouquinho. Porque o pano xadrez era só copa e cozinha, né? Então por isso eu falei, vamos fazer uma eco-bag, uma almofada, uma fronha para o quarto, né? Assim como fizeram a fronha, dá para fazer também a dobra do lençol e a blusa. Então eu tive ideias assim de mudar um pouquinho o tecido xadrez, tá? Agora, nós estamos fazendo esse bordado, até você mostrou, se você me permite, Ana, que não tem problema fazer os arremates, fazer os nozinhos, né? A flor que você fez aqui agora, olha, com oito pétalas ficou perfeita. Vou pôr assim para você de casa ver. Então você consegue bordar com facilidade no tecido xadrez, né? Daqui a pouquinho eu vou falar do DVD de novo e tem todas as dicas. Agora a dica de hoje, aqui no Arte Brasil, é você aprender a bordar no tecido xadrez e fazer essas flores, esses pontos, que são também pontos trazidos do ponto cruz. São. Alguns deles. São, são do ponto cruz. E aí, por exemplo, aqui, no meio dessas duas flores, ficou esse vazio. Aí vamos pôr alguma coisa, porque para mim colocar outra flor daria, mas ia ficar muita coisa junto, né? Então ia ficar muita coisa. Poluído. Poluído, isso. Aí que eu resolvi, vamos pôr esse vermelhinho. Então você vai criando, entendeu? Isso é que é legal. Então é um ponto que... é o ponto da flor mesmo. Um pontinho de folha, né? Como a gente conhece, ó. Uma pétala. Também com duas linhas, dupla, né? E duas passadas. Então assim eu já preenchi aqui o meu espaço, você entende? Ó, agora eu já passo ali para o outro. Aqui pode... Ah, está chegando no cantinho, né? É, só o do cantinho. Então, não sei, não saiu um desenho. É uma geometria, alguma coisa assim. Um charminho. Um charminho a mais, alguma coisa assim, né? Então é legal. Sabe? Agora daqui... Deixa eu pegar para cá. Então não vai sair uma flor, né? É um charme mesmo. Então... Isso que é bom, a gente vai criando e a cabeça não para, né? Aí você fez os pontos, alguns no branco, outros no preto. Mas eu sei que você tem trabalhos, inclusive, que você dá um destaque em uma das cores, né? Você preenche ou a parte branca ou a parte vermelha, dando destaque aí. Então é uma outra possibilidade. O mesmo gráfico pode ficar totalmente diferente. Muda. E mudando as cores também você já muda, viu? Agora aqui, um nozinho. Cortou. E a nossa base está feita. Lembrando que a Ana não fez o avesso perfeito nesse caso, porque ela colocou um forro. Como? Você colocou um brim? É um brim. Um brim. Eu coloquei um brim. Para dar sustentação na bolsa. Aí no caso eu coloquei preto, como poderia ser aquele brim cru também, né? Então, se sobrar um tempinho, eu poderia ensinar o avesso perfeito. Ah, eu quero, eu quero. E eu tenho certeza que você de casa também, né? Vamos aprender? Elas perguntam muito, sabe, Rita? Então aqui, olha, a gente começa, em vez de pegar assim com a agulha, que nós pegamos para espetar, não é assim. Pegamos por aqui, ó. Pelo ladinho. Esse avesso perfeito, ele é a mesma coisa. Só que ele dá mais trabalho, com certeza. Eu deixo sempre esse rabinho para trás. Porque aqui, como nós não vamos dar nó, ó, a gente tem que dar a volta aqui no quadradinho, ó. Para começar. Para a linha ficar firme. Para ficar firme. Aí quando você puxa, que viu que ficou firme, corta a pontinha, e aí você já começa o seu bordado, pegando só por cima. Não vai nada, nada para o avesso. Porque o tecido xadrez, ele é duplo, né? Ele é duplo, então. Duas faces do xadrez. Muitas pessoas me falam, mas como? Que tecido é esse? É novidade? Não é novidade, gente. É aquele tecido para bordar mesmo. O tecido xadrez é assim. Então, olha, é só ir pegando, quer dizer. Então, ele demora um pouquinho mais. Mas também é um capricho assim, né? Que não tem igual. E eu uso ele somente para uma... Um centro de mesa, uma toalha. Coisas assim que vão ficar à vista, né? Olha. Não aparece. Nada. Nada. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas não é impossível de fazer? Não é impossível. Aqui eu nem fiz o ponto x, olha. Estou preocupada com o horário. Mas é você... E todos os pontos que você faz, no caso, por exemplo, dessa ecobag, é possível fazer também... Também. Com o avesso perfeito? Também, Rita. Porque, olha, o branco aqui, o branco da flor, esse vermelhinho, eles são só por cima. Eles não vão para o avesso. E na hora de fazer o outro ponto, é só pegar entre os dois tecidos... E aí eu vou explicar também para terminar. Ah, é importante. Da mesma forma que nós começamos, nós vamos terminar. A gente vai caminhando também entre os quadradinhos, né? Entre o tecido também. É. Está aí assim, olha. E ele fica um capricho só, viu? As pessoas me pediam muito esse avesso perfeito. Olha, já dá. Puxando, você sente que ele está firme, então você pode... Ele não tem um nozinho. Tá? Muito legal, né? Mostrando aí para você o avesso perfeito. Inclusive, a Ana Maria Rochelle trouxe uma peça, que eu vou até virar a peça ali, para você ver como é o avesso perfeito. E no DVD, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, tem aí a técnica do avesso perfeito no tecido xadrez. Então, para você que aprendeu aqui com ela a bordar hoje, dá uma olhadinha nessa peça. Ela está linda assim, nós vamos mostrar no detalhe para você. Está linda, olha, tem aqui todo o bordado, mas olha o avesso. Não tem absolutamente nada aqui no avesso e aqui está o bordado. Então, você consegue fazer sim o bordado no tecido xadrez. Você só precisa levar a Ana Maria Rochelle para casa e principalmente aproveitar o saudão do artesão, que traz dois kits em um. É verdade, são dois cursos com a Ana Maria Rochelle, ensinando você a fazer aí os panos de copa, mas também outras peças incríveis. Então, são dois cursos, mesmo com DVD e apostila, completíssimos, com todas as informações. E completíssimo também está esse super kit, porque além dos dois cursos, vem todo o material aí para você bordar no tecido xadrez. São 12 cortes de tecido xadrez coloridos, bem variados, para você fazer muitas peças diferentes, com bordados diferentes. E 12 panos de copa para você já começar a aplicar os seus bordados, os seus barrados e, gente, começar a vender. Pano de prato, pano de copa, são panos que toda mulher, todo homem, porque o homem vai para a cozinha também, tem que ter, não tem jeito. Chega uma visita, você quer cobrir um bolo, tem que ter um pano bonito e com o tecido xadrez vai ficar lindo o seu bordado. E além desses 12 panos de copa, tem também 23 novelos de linha fina, 3 agulhas para bordar em tamanhos diferentes e além de uma agulha para costura e mais a linha. E, claro, o preço. Ligue agora, porque o preço está incrível e vai só até o dia 26 de março, 0800-200-5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Não dá para pensar muito não, gente. R$ 150,00 de desconto é demais, fala a verdade. São dois kits pelo preço de um. Então ligue agora, 0800-200-5300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E o preço que você vai pagar, somente R$ 323,40. Não deixa para a semana que vem, que o semana que vem já vai voltar no preço normal, que é R$ 478,80. Até o dia 26, está R$ 323,40. Descontão de R$ 150,00 e você ainda pode parcelar. Caralho, que maravilha. Ligue 0800-200-5300 ou vitrinedoartesanato.com.br. Ana Maria Ronchel, chegamos aí ao final do Arte Brasil com esta super oportunidade e ainda mais a sua aula incrível. Deixar acessível a todo mundo, né? Eu acho importante. Qualquer um pode receber em casa esse produto e ganhar o dobro para comprar outros DVDs. Ah, que delícia comprar mais material e fazer muito mais peças e começar a ganhar dinheiro, Aninha. Com certeza. Valeu, uma beijoca. E para você que acompanhou o Arte Brasil, fica o convite para acompanhar sempre o programa, porque oportunidades, novidades e incríveis professores aqui no Arte Brasil que você encontra. Beijo grande! Tchau, 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 tchau.